Já no Maré é uma cidade cheia de riquezas? Sim, em todo o seu universo descobrimos o quanto aqui tem pessoas de um talento próprio, seja na música, no artesanato, na literatura. Pessoas que gostam de ler decidiram criar um grupo de leitura e convidar escritores da cidade para um bate-papo agradável, com direito a cafezinho, pão de queijo e muito mais. Em volta da mesa cheia de coisas deliciosas e em um quintal arborizado, o Grupo Universo dos Livros de Januária, em seu quinto encontro, recebeu João Borges Carneiro, autor do livro Vivências de um Médico do Sertão, que relata os 60 anos ininterruptos de sua profissão. A história dele, que com quase seus 98 anos de vida, trouxe encanto para os participantes. Especialmente para a dona Marlene Gasparino, que o presenteou o convidado com a fotografia dele, ao lado de Elzita Gasparino, irmã de dona Marlene. Momento para fazer uma homenagem. Adeus, cantos da Varginha, terreno de ananás, os olhos que hoje te veem, amanhã não verão mais. Doutor João Borges é conhecido por ter sido um médico sertanista e descreve tudo nesta obra literária. Fazer as pessoas sentirem como era difícil exercer a medicina, sobretudo na área rural do município aqui de Januária e de um modo geral em todo o sertão do norte de Minas, pela falta de transporte, falta de estradas. O foco foi esse. E um pouco de sentimento humanitário que sempre me motivou para cuidar de meus pacientes. A professora Amanda Pedrosa, uma das fundadoras do grupo de leitura, não escondeu a felicidade por aquele acontecimento dentro de um grupo pequeno de pessoas que amam a literatura brasileira. O nosso grupo, ele surgiu durante um churrasco na casa de amigos, batendo um mau papo, e aí de repente a gente falou. Dá vontade de ter um grupo para a gente poder discutir sobre livros, sobre literatura. E aí, uma das nossas amigas, uma das administradoras do grupo, jogou essa ideia, nós topamos e aí montamos. O nosso grupo, ele é um grupo que começou neste ano. A gente está ainda em construção, questão de organização, e aí a gente vai, né, fazendo as coisas do jeito que dá. Mas a gente tem a ideia de trabalhar com a literatura nacional, a literatura estrangeira, e principalmente com a nossa literatura regional. Paula Prats e Ana Magda descreveram para a nossa equipe a experiência daquele encontro. Aqui é o Clube do Livro, né, eu já participava. Então, hoje, quando eu soube que seria o doutor João Borges, para mim foi um prazer, porque ele também foi um dos médicos, que eu já consultei muito desde anuária. E, para mim, está sendo maravilhoso. Revê-lo, né, tanto tempo que eu saí da cidade, agora que eu voltei, encontrar ele nessa idade, e tão bem, né. Para mim, foi ótimo. Então, nesse quinto encontro, é muito importante para nós, porque tem o seu João Borges, né, como o nosso escritor, e nós estamos dando ênfase para os escritores de januária, né, com essa literatura januarense, muito rica, que a gente não conhece, eu não conhecia ele, e a história é fantástica do livro. Então, para nós é muito importante. O grupo de leitura é o primeiro de januária, e acontece uma vez por mês. O local é neste quintal, que a Olga, como participante, ofereceu. O grupo começou há pouco tempo, e eu fiz um convite para ela, quando eles estavam começando a fazer o primeiro encontro, que foi sobre o livro do Pequeno Príncipe, e, assim, um sonho, Pequeno Príncipe, acho que para muitas pessoas, tem uma história com o Pequeno Príncipe, e aí eu ofertei o espaço para que eles viessem para cá, e daí para diante a gente continuou, todo mês a gente tem um encontro, e é sempre assim, mediante as mangueiras, a sombra das mangueiras, sempre tem um artista no quintal, e acho a importância demais essa questão da nossa valorização, né, em januária falávamos aqui anteriormente sobre a cultura, em januária é muito forte, tem muitos escritores, temos artistas, a cultura aqui é maravilhosa, né, e eu acho a importância de a gente valorizar. Nós temos uma página no Instagram, é o Universo dos Livros de Anuária, é um grupo aberto a toda a comunidade, então, assim, quem quiser participar, pode pegar através do nosso Instagram, tem um link que dá acesso ao nosso WhatsApp, WhatsApp do grupo, onde a gente escolhe as obras, as datas, a gente vai discutindo e organizando. A expectativa é que outros escritores da cidade mostrem seus trabalhos. Sim, vão ser convidados, a gente já está tendo uma lista de pessoas, né, de escritores para vir para cá, para participar do Universo dos Livros junto com a gente. Na certeza que esse encontro com o doutor João Borges ficará na memória. O que eu fiz com amor, com carinho, com apreço, Então, a profissão para mim, a medicina, estava em primeiro lugar. Eu vivi intensamente a profissão, me dediquei intensamente. E, em segundo lugar, eu era um sertanejo criador de gado. Também realizei o que eu pretendia, fiz uma criação de gado com finalidade social, no sentido de melhorar o rebanho lá do município de Formosco. E fiz uma fazenda modelo, foi de muito sucesso, na época, inédita, foi pioneira. E eu ia fazendo as coisas sem pensar nos resultados. E eles vieram depois para me alegrar e me dar contentamento. Bom, foi muito bom esse encontro. Ouvi o doutor João Borges com as suas histórias. Uma resenha incrível. Sucesso ao grupo de leitura. Com certeza, outros escritores da cidade serão convidados. Obrigado.